Você que já é inscrito há algum tempo no canal já sabe o que eu falo sobre o Galaxy M22. Já até comentei, né, que ele praticamente é um plágio do Galaxy A22. Mas talvez agora você esteja pensando, Eliseu, será que ainda vale a pena em 2022 comprar o Galaxy M22? É sobre isso que eu quero contar pra você no vídeo de hoje, então bora lá. Neste momento que eu gravo esse vídeo, o Galaxy M22 já tem mais de seis meses do seu lançamento. O que é algo bom se formos pensar em relação a preço, né? Porque normalmente quando o celular é lançado, ele é bem mais caro e depois o preço vai caindo. Esse celular, por exemplo, em nossos grupos de oferta, já chegou a ficar na casa dos mil reais. Então é até interessante você sempre dar uma olhada em nossos grupos de oferta, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. E o Galaxy M22 hoje em dia, você consegue encontrar ele na casa dos mil e duzentos a mil e trezentos e cinquenta reais. Eu posso dizer que sim, é um preço interessante porque nós temos aqui um celular com 128 GB de armazenamento. Nessa faixa de preço, se você ver alguns meses atrás, a gente conseguia só encontrar celulares com 64 GB ou celulares mais antigos pra ter um armazenamento desse. Outra coisa interessante também é o seu processador. Embora ele não seja o melhor do mercado nessa faixa de preço, ele é um processador que vai dar conta do recado. Pra você jogar, pra você até utilizar no dia a dia, já trouxe até um vídeo exclusivo sobre isso pra você, vou deixar o link na descrição. Um ponto, que esse é um dos pontos que eu falo que é realmente muito interessante e importante pra você olhar. Se você está procurando o celular, é em relação realmente aqui à tela do Galaxy M22. Nós temos uma tela de 6.4 polegadas e essa tela que temos aqui presente é uma tela Super AMOLED. O que significa isso, Eliseu? Se você já teve um celular, que quando você estava num lugar com muita luminosidade, como por exemplo, um ambiente aberto, aparecendo o sol, e precisava ficar colocando a mão assim pra dar uma sombra e enxergar o que estava escrito, isso não acontece com esse tipo de celular. Isso aconteceria com uma tela do formato IPS LCD. Como essa daqui é Super AMOLED, você consegue enxergar tranquilamente mesmo que tenha muito brilho como sol. Esse tipo de tela também traz cores com maiores contrastes, embora a resolução aqui seja uma HD+. Só que sim, tem celulares no mercado com maior resolução em relação à tela. Mas o tipo Super AMOLED, pra mim, né, ele é mais importante do que a resolução em si. Um outro ponto também pra se levar em consideração é o fato das câmeras. Ele traz um conjunto de câmera bem agradável pela proposta de celular nessa faixa de preço. Ele e o Galaxy A22 são celulares que é difícil de bater em relação à câmera nessa casa aí até os R$1.350,00. Já trouxe aqui no canal vários comparativos de testes de câmeras com celulares com preços semelhantes e nenhum deles, de marcas concorrentes, conseguiu ser superior aos celulares da Samsung. Seja o M22, seja o Galaxy A22. Se quiser até mais detalhes sobre a câmera, também vou deixar o vídeo exclusivo só da câmera do Galaxy M22 pra você ter aí a noção completa de como é que fica a qualidade da imagem. Com relação também à bateria, você não terá dores de cabeça, já que nós temos aqui uma bateria de 5.000 mAh, uma bateria já presente, comum, na maioria dos celulares. Mas se ela é comum e você tem outros benefícios aqui dentro, já tá de bom tamanho, né? Sem contar também que você consegue aqui carregar o celular na potência de 25 watts. Só que tem um ponto pra você ficar de olho nesse celular. Se você é uma daquelas pessoas que deixa muito o celular cair no chão, coloca uma capa protetora e uma película realmente boa, resistente, forte. Porque eu digo isso, nós não temos nenhuma proteção Gorilla Glass aqui presente. Embora eu goste dessa traseira dele, mesmo que não tenha nenhuma película de vidro aqui presente, ele não arranha com tanta facilidade como outros modelos que também não têm película, que é o caso do Galaxy A22. Entre o Galaxy A22 e o M22, eu diria até pra ir no Galaxy M22. Porque ele é praticamente a mesma coisa e é até um pouquinho melhor. Então eu diria que sim, vale a pena ainda comprar o Galaxy M22 em 2022. Mas se você se foca realmente em preço e tá procurando realmente um celular focado em jogo, em potência pra jogo, eu te recomendaria esse aqui, o Poco M4 Pro 5G. É um celular que tá praticamente na mesma faixa de preço se você compra ele na AliExpress e importa. Esse daqui, por exemplo, ele tem 128 GB de armazenamento interno, a mesma coisa que o Galaxy M22, só que 6 GB de memória RAM. Coisa que aqui no Galaxy M22 nós temos apenas 4 GB. E você consegue ele por R$ 1.350, mais ou menos, né? Claro que o preço oscila. Eu consegui comprar ele nessa faixa e acredito que você também vai conseguir. Já contando isso com a importação, porque ele foi R$ 1.100 em alguma coisa, mais R$ 250 de importação, dando aí uns R$ 1.350. O Poco M4 Pro 5G, ele tem um processador 60% mais potente que aqui o Galaxy M22. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido lhe ajudar a ter uma noção sobre o porquê é interessante você comprar esse aparelho. Se for em relação a preço, sim, você vai fazer realmente uma boa compra, mas se você ainda quer mais poder de fogo em relação a jogos, ao celular não ficar travando, coisa desse gênero, o Poco M4 Pro 5G, que você vai conseguir isso na faixa de preço muito semelhante. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.